Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a troca aqui da válvula da pia No caso, o ralo da pia Gente, o ralo da minha pia aqui estava num estado que eu já precisava trocar há muito, muito tempo Então eu decidi essa semana já ir lá comprar um ralo novo, trocar Vocês vão ver no vídeo que eu fiz o teste pra ver se estava vazando Mas depois que eu gravei o vídeo, eu fiquei de olho colocando a mão lá embaixo pra ver se estava vazando água E estava vazando bem, bem pouquinho, quase nada Eu colocava o dedo assim embaixo pra ver se estava saindo alguma água E estava saindo bem pouquinho Aí eu pedi pro meu cunhado vir aqui, dar uma olhada, ver se precisava apertar mais um pouco Ele veio aqui, tentou apertar, só que aquele negócio que rosqueia, sabe? Ele vem sempre com algum defeitinho Então ele apertou, mas ainda assim continuou vazando um pouquinho E a gente não tinha o silicone pra passar em volta Aí depois eu pedi pro meu irmão vir aqui e ver E ele falou que tinha o silicone, então ele veio aqui, passou o silicone E agora, graças a Deus, não está vazando mais nada Mas assim, foi muito bom ter trocado Vocês vão ver no vídeo o estado que estava a minha válvula aqui O ralinho da pia estava horrível Eu acredito que essa pia, minha sogra colocou ela aqui pouco tempo antes da gente casar Então já tem 4 anos e pouco, quase 4 anos e meio que estava aqui E eu sinceramente não sei como que o nosso ralo chegou naquele estado Mas estava muito feio Então já precisava trocar Por isso que eu me arrisquei, troquei Foi difícil tirar Eu tive que ir quebrando, né? Em volta, teve uns trechos que eu não consegui gravar pra vocês Porque eu realmente fiquei assim Eu queria porque queria trocar Porque, gente, vocês vão ver no vídeo que estava horrível aquela válvula Então tem horas que a gente tem que gastar mesmo Foi super baratinho, foi 20 reais Mas a gente vai sempre deixando, sabe? Vai passando tempo, aí aquilo ali vai ficando pior E graças a Deus eu troquei, né? Meu irmão veio aqui, como eu falei pra vocês E conseguiu passar o silicone pra poder resolver Porque o negocinho de rosquear não rosqueia direito Enfim Então se você quiser acompanhar Ver como que estava o meu ralo E como está agora a minha pia, graças a Deus É só continuar aqui nesse vídeo E vem comigo Bom, gente, hoje eu vou fazer a troca, ó Dessa válvula aqui, ó Olha como que está danificada Esse aqui também, ó Está bem velho, bem gasto Está vendo? Faz um tempo que eu já estou querendo trocar E aí eu sinceramente não sei o que foi que causou isso aqui, ó Está vendo? E a gente está morando aqui já vai fazer quase 5 anos, né? E nunca trocou Então agora está na hora de trocar E eu vou ver como é que eu vou desrosquear lá embaixo Para poder tirar isso aqui E aí eu vou pôr essa aqui nova, ó Comprei hoje Hoje é quinta-feira E eu paguei 20 reais nessa peça aqui, ó Tá bom? Comprei aqui perto de casa mesmo Eu vou tirar a cambalagem E vou colocar ali Vamos ver se eu consigo trocar, né, gente? Porque deve estar bem rosqueado embaixo, tá bom? Então, ó Olha como está feio Quando chega esse ponto assim, né? Tem que trocar Porque está horrível isso aqui Então vamos lá, né? Ó, gente, para trocar Eu vou ter que desrosquear aqui, ó Essa partezinha aqui E essa aqui para poder trocar Tá vendo? Aí eu vou ter que tirar isso aqui, né? E essa partezinha aqui, ó De tipo metal, né? Para poder tirar o de lá de cima Tá bom? Ó, gente, consegui tirar aqui, ó Deu trabalho, viu? Aí, ó Olha só que situação que está isso aqui Eu tive que ir colocando a faca lá por baixo Para ir tirando isso aqui, ó Essa borracha aqui veda bastante Olha como está Aí agora eu vou colocar o outro Aí eu quebrei tudo Toda essa partezinha aqui, ó Que estava aqui em volta Para poder ir tirando Agora eu vou dar uma limpada aqui, ó Assim, ó Que está bem sujinho Para poder colocar o outro Ó, gente, isso aqui estava assim, ó Aí eu fui mexendo lá embaixo E aí eu consegui tirar por aqui por cima Agora eu vou pôr o outro Já limpei aqui, ó Passei a buchinha Porque essa parte aqui fica bem suja, né? Aí aqui agora, ó Essa borrachinha vai ficar aqui Aí eu vou colocar aqui Vou encaixar direitinho aqui Tá? Deixar bem centradinho aqui, ó E por baixo lá Eu vou colocar essa pecinha aqui, ó Tá vendo? Essa parte aqui vai ficar para baixo E aí eu vou rosquear lá embaixo Tá? Aí vai ficar assim, ó Deixar bem ajeitadinho, né? Para poder encaixar direitinho Aí aqui, ó Eu vou vir com essa peça aqui, ó Tá vendo? E essa parte aqui aí Eu vou começar a rosquear aqui Tá vendo? Ó, aqui ó, já tá bem colocadinho, só que eu vou apertar mais um pouco lá embaixo. Aqui ó, tá vendo? Agora eu vou dar mais uma apertada, que tá um pouco liso ali, pra poder ficar bem seguro. Ó, pronto gente, aí a gente fez o teste aqui ó, pra ver se tá vazio embaixo. Ó, não tá vazando ruim, tá vendo? Tá secinho, né? Prontinho gente, ó, tudo colocado aqui ó, a outra peça tava estragadíssima, a gente testou aqui já várias vezes e não tá vazando, tá bom? Graças a Deus que tava horrível essa outra aqui. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. E é isso, se você tem alguma coisa na sua casa que precisa de um reparo urgente, não deixe pra depois. Faça disso uma prioridade, porque tem coisas que se a gente não fizer uma prioridade, não gastar um pouquinho, a gente vai deixando e aquilo vai se tornando pior. Então, muito obrigada por você ter assistido, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos. Lembrando que essa semana eu estou fazendo o hashtag Glau todo dia, vídeos especiais, vídeos que eu nunca trouxe aqui no canal. E é isso, obrigada por você ter assistido, se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, fiquem com Deus, tchau tchau e a gente se vê nos próximos vídeos.